Olá querido amigo, querida amiga, a graça e a paz do Senhor Jesus, se inscreva no YouTube, Ivan Saraiva 7 tem sermões inteiros, completos, se você gosta dos 3 minutinhos aqui, vai ser muito legal ter a sua companhia ali no YouTube, Ivan Saraiva 7, já se inscreve, ativa as notificações, vai ser uma honra ter a sua companhia ali. Texto para reflexão está aqui em Eclesiastes no capítulo 11, no verso 2 que diz, reparta o que você tem com 7 até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá recair sobre a terra, isso é maravilhoso, a capacidade que Deus nos dá de podermos repartir, repartir com as pessoas, é dividir aquilo que nós temos, divida a sua sabedoria, seu tempo, sua inteligência, divida seu talento, se puder, divida seus recursos também, abençoe aqueles que tem menos que você, seja uma bênção aí para a sua família, para as pessoas que estão próximas aí da sua casa, eu tenho certeza que quando você for uma bênção na vida dos outros, você vai se sentir bem, você vai ficar feliz, você vai se sentir recompensado, porque você teve a capacidade de ajudar, muito melhor é você poder ajudar do que necessitar ser ajudado, então se de alguma maneira você pode contribuir, ajudar, partilhar, saiba que a matemática de Deus é diferente, quanto mais a gente divide, mais se multiplica, é assim que é, é dividir para multiplicar, não faz muito sentido na matemática, na contabilidade humana, mas faz todo sentido no reino de Deus que tem a sua ordem sempre invertida, e aqueles que já nasceram para o reino de Deus, aqueles que são cidadãos do reino dos céus, já sabem isso, a gente divide para multiplicar, todas as vezes que a gente entrega, a gente recebe, porque esse é o plano de Deus, essa é a lógica do reino dos céus, que Deus te abençoe e que hoje Deus te use para que você possa ser doador de bênção, que você seja multiplicador de alegria, que as pessoas depois que passarem por você se sintam mais seguras, mais alegres, mais felizes, seja você luz, sal da terra, seja você bênção no dia de hoje, e pode começar fazendo isso compartilhando esse vídeo, marcando seus amigos aqui, para que mais e mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus. Um grande abraço a você, fique com Jesus e vamos juntos orar. Bondoso Pai que estás nos céus, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia e amor, fique conosco hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. E lembre-se sempre, Deus é a sua força e fortaleza, e é Ele quem desembarassa perfeitamente o seu caminho.